E aí pessoal, bem vindos ao H1Z1 Quem está acompanhando o H1Z1 deve estar se perguntando O que está acontecendo com a Daybreak? Na quinta-feira eles mandaram embora a maioria do pessoal de H1Z1 Inclusive o Castoro e outros desenvolvedores O Castoro era o líder de desenvolvimento, enfim Mandaram boa parte do staff embora Foi um negócio até emocional no Twitter O pessoal se despedindo e tal Eles tinham uma relação bastante grande com uma série de streamers Que ajudaram a desenvolver o jogo Enfim, o negócio foi complicado na quinta Ninguém fica feliz de saber que o pessoal está sendo demitido e tal Tem outras coisas que apareceram aí Que um dos donos da Daybreak Ou o dono da Daybreak mesmo Tem a ver com os russos Que estariam aí com os seus ativos nos Estados Unidos bloqueados pelo governo americano Enfim, há série de coisas acontecendo Que eles negaram, evidentemente E ontem, sexta-feira, eles fizeram uma atualização para um evento O evento, na verdade não era evento Eles iam suspender a temporada praticamente E fazer um, durante o final de semana Uma nova forma de jogar Com três vezes a saúde Três vezes a vida Ou seja, 100 seria 300, vamos dizer assim Se você atingisse até segunda-feira Os dez melhores placares seus Entre o top 10 Você ganharia um capacete lá E se você ficasse entre os mil da sua região Você ganharia outro capacete Bem bonitinho, por sinal Aliás, isso é uma coisa boa do H121 São as skins, eu acho realmente bem bonitas Mas de qualquer forma, cara O hate foi enorme Os caras falaram Vocês estão mudando o jogo, né E afinal de contas o pessoal quer jogar, né Porque também uma das coisas boas do H121 É o próprio ranking, né O ranking do H121 Um dos melhores, né Dos Battle Royale Battle Royale E uma das coisas que o pessoal quer É aproveitar o final de semana para jogar Para ver se melhora o ranking Para ver se chega no tão sonhado Riot e tal E no final da noite Ontem acabaram voltando atrás Com essa história de mudar O jogo aí para três vezes a saúde e tal Voltou como estava antes E eles estão perdidos mesmo, cara É isso aí Infelizmente o jogo está morrendo de verdade É isso aí, pessoal Obrigado por ter assistido Um abraço Fui Tchau